Vamos agora falar sobre as famílias atingidas pela chuva, né? A gente já deu, inclusive, aqui no início do Balanço Geral, esse alerta, porque essas famílias que têm direito ao saque do FGTS estão enfrentando muita fila para solicitar o benefício. Então, agora, nós vamos falar ao vivo com a repórter Lisandra Oliveira. A Lisandra, ela está lá na central de atendimento que está atendendo a comunidade. Com ela, agora, nós vamos tirar, então, essas dúvidas. Lisandra, muito boa tarde. Nesse momento, como está o movimento? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Olha, nesse momento não tem filas, mas o centro-avento está bastante movimentado. A gente pode ver aqui, ó, tem, em média, cerca de 60, 70 pessoas esperando o atendimento, fora as pessoas que já estão recebendo atendimento aqui de funcionários da Caixa Econômica Federal, Prefeitura, Defesa Civil e também do Exército. Em média, 500 pessoas são atendidas por dia, mas cerca de até mil pessoas passam por aqui. A gente vai conversar com quem está aqui esperando o atendimento para ver mesmo se essa demora está acontecendo. Deixa eu pegar um dos moradores aqui. Muito boa tarde. Como é que é o seu nome? Eliseu Alves. Seu Eliseu, o senhor está desde que horas aqui? Aqui dentro das 11 horas do movimento. Desde as 11 horas da manhã. Agora já são quase meio dia e meia. São meio dia e meia, já está uma hora e meia. Sua senha aí é 82. A gente está na senha 79. Está chegando. Depois, muito obrigada, seu Eliseu. Depois de quase uma hora e meia, o seu Eliseu daqui a pouquinho vai ser atendido. Realmente tem um pouquinho de demora no atendimento. A gente conversou aí com os funcionários da Caixa Econômica Federal e, segundo eles, o problema é que, principalmente na segunda e na terça-feira, muitas pessoas vêm procurar o atendimento aqui no Centro de Eventos e acaba gerando uma aglomeração. A orientação que eles estão passando aqui para os moradores que precisam desse atendimento é para que venham nas quartas, quintas e sextas-feiras. Então, a gente reforça que o horário de atendimento aqui é sempre das 8 da manhã até as 2 horas da tarde no Centro de Eventos Calhanze. E uma outra situação que também está causando filas é que muitas pessoas acabam vindo para cá sem os documentos necessários e também muita gente que não tem direito ao benefício. Então, o recado é, o morador vai no site da Prefeitura, tem um link lá que ele consegue observar certinho os documentos necessários. se ele realmente tem direito a sacar o fundo de garantia e depois se dirige aqui até o Centro de Eventos, então, para fazer esse atendimento. Viu, Sabrina?